Beijão, vai lá, boa noite Tá carentando aqui cara? Por que você tá carentando aqui? Por que você vem encher o saco aqui? Ela tá tão na sua cara Eu tenho que ter falado Eu tenho que ter falado Não, não, ele é meu parceiro Não fala assim, não fala assim do meu parceiro Não, não fala assim do meu parceiro não Ok, vai arrumar a confusão Ótimo, atirei no carro dele Tá atirei no chão Agora fechou Bora que eu vou pegar o cacetete Vamos matar esses dois Lá dentro lá vamos chamar pro 2x2 e eu vou quitar Vão lá Vão lá, eu tô contrai os dois Vai chato Oi chato, fui dele e encontrei o glos no cacetete ali dentro Bora, bora Peraí, peraí, solta dele Tchau 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 Tchau